A Poder Data também, divulgada hoje, o Reinaldo, e essa sim, saiu o segundo turno, que era o que você queria ver, né? De primeiro turno, 43 a 35, que tá mais ou menos aí a média quase do agregador, né? Um pouco, um pouco, o Bolsonaro é um pouco acima, né? Mas Lua também é um ponto acima do agregador. E aqui o segundo turno. No geral, as pesquisas telefônicas colocam o Bolsonaro um pouco acima das pesquisas presenciais, né? É, é verdade. Lula e Bolsonaro no segundo turno, 50 a 39 nessa aqui. É mais ou menos isso que tem aparecido nas outras também, né, Reinaldo? Isso, exatamente. Varia aí entre 11, 14, às vezes um pouquinho mais. Eu lembro a recente pesquisa que saiu o IPEC no Rio de Janeiro, só localizado no Rio de Janeiro. Eu creio que em breve haverá uma IPEC nacional. A diferença do Lula no Rio de Janeiro pro Bolsonaro, que é um Estado que tende a ser mais favorável no triângulo ali do perigo ao Bolsonaro, também é grande. Então, enfim, vamos aguardar, né? Vamos aguardar outras pesquisas. Mas, enfim, tem havido uma estabilidade bastante grande. Vamos aguardar outras pesquisas. Vamos aguardar outras pesquisas.